Sogra, eu vim aqui e falei Eu não tenho que ir lá Minha sogra é do cara Minha sogra conhece minha sogra Nós fomos no Outback Eu vou no Outback agora Eu tô boyzão mesmo Tipo o shopping em Jerópolis Ninguém me segura O meu é meia bomba Eu gosto dele Ele ri pra caralho Qual que é o nome dele? Léo Do Yuji É filho do Japi aí Aí isso é preconceito, viu? Para ter um empuxado Xenofobia Xenofobia, xenofobia Não E aí eu fui com a minha sogra no Outback Minha sogra é grã fina, né? Aí o cara chegou com o prato de comida Aí chegou, não tinha garfo e faca na mesa Falei, pô, garfo nem faca aqui não Aí o cara falou Mas eu tinha deixado aí Eu falei, mas não tá aqui não Ele falou, mas tava aí Eu falei, irmão, mas não tá aqui, velho Achou que você roubou? Aí ele falou, então eu vou lá buscar outro Aí minha sogra tava rindo Eu falei, o que foi? Ela falou, tá aqui Eu falei, onde ela? Na bolsa Falei, você roubou o Outback? Eu falei, mas você é rica? Ela falou, e daí? Eu gosto É um hobby que eu tenho Eu cheguei na casa dela Tinha a bandeja do Jerônimo Eu falei, caralho Essa é minha sogra, caralho Minha sogra é demais Isso aqui Isso aqui Tinha a bandeja do Jerônimo Tinha a bandeja do Jerônimo